J de Onísio, de 22 a 24 de agosto, oportunidade única para você comprar o seu carro. Vai rolar o feirão lote dourado J de Onísio, onde você vai escolher o carro zero quilômetro e você vai fechar negócio. Vamos falar do Onix, Ricardo? Onix é o carro dos carros mais vendidos do Brasil, tá? Estamos anunciando ele a partir de 42,990 e com uma pequena entrada, parcelas a partir de 599. E tem muito mais, tem Cruze, tem Spin, tem Prisma, tem Tracker, tem S10 e muito mais. Vale a pena, você vai fazer um bom negócio e tudo isso aqui, endereço. Ao lado do Araçatuba Shopping, na Pompeu de Toledo. É isso, passa aqui, aproveita, telefone 363-68800.